Pega o ditado. Qual? Pra trás aí, ó. Vai, bate o corpo. Esse aqui, ó. Ficou louco. Vou pegar aí, véi. Nossa. Olha lá, ela foi, mano. Tô esperto, esse negócio já vindo meio o cu. É aquilo lá, ó. É isso? Melhor corrente zero. Um. Um. Ok. Vai aí, por favor. Melhor. A gente aí já vem tudo, já olha e já faz. Tá? Tá? É isso? É isso? Tá bem aí, tá bem aí. Tá bem aí, ó. Tá bem aí, ó. Ok. Obrigado.